Olá pessoal, e aí? Continuando dentro da balística, meu velho. Estamos aqui, sejam bem-vindos, pica-pau ao seu dispor, meu velho. Vamos conversar então a respeito do lançamento horizontal agora. Falamos já sobre lançamento vertical, já falamos da queda livre, dois movimentos que acontecem especificamente na vertical. O lançamento horizontal é o primeiro movimento onde você vai ter movimento em duas dimensões. Porque ao lançar esse corpo, o que vai acontecer? À medida que ele se desloca horizontalmente, ele cai. Então ele vai ter deslocamento na horizontal e deslocamento na vertical. Daí, então, você fala assim, poxa, ele vai desenvolver um movimento composto, uma composição de dois movimentos. Beleza? Um movimento horizontal com um movimento vertical. E aí que está, que legal. Primeira dica, lembram-se qual que era, né? Você vai trabalhar ali a aceleração que é vertical para baixo e a orientação da trajetória. Orientar a trajetória no sentido do movimento inicial. Ah, porque o aparelho não tem movimento inicial na vertical. Não, mas a tendência é de queda. Então ele vai começar um movimento na vertical. E ele tem um movimento horizontal. Então eu vou orientar positivamente no sentido da velocidade horizontal e positivamente para baixo. Isso já me deixa com uma aceleração positiva, muito confortável. Você já sabe o sinal da velocidade, da velocidade V0 na direção X. E já sabe o sinal da aceleração na direção Y. Legal? Duas direções. Duas direções, porque o movimento é em duas direções. Legal? Durante a queda desse corpo, então você vai ter o quê? Ah, o corpo andando na horizontal, andando na vertical. E tem uma coisa, uma informação, cara, que é maravilhosa, meu velho. Informação que é extremamente útil. Uma informação que liga as duas direções. Chamada o princípio da independência dos movimentos. O tempo em qualquer direção é sempre o mesmo. Referencial galileano. Pelo referencial galileano, o tempo é absoluto. Olha, cuidado, hein? Galileu. Não estou falando de Einstein. Não estamos falando de física moderna. Para a física clássica, o tempo era absoluto. Ou seja, o tempo é igual para todo mundo. O tempo é igual na direção X, o tempo é igual na direção Y. Putz, cara. Então, fica pau, se eu fizer os meus cálculos e encontrar um tempo na direção X, ele vai ser o mesmo na direção Y? Justo. O tempo na direção X vai ser o mesmo tempo na direção Y. Se eu encontrar um tempo na direção Y, ele vai ser igual ao tempo na direção X? Justo. Tanto que você nunca vai perceber, você nunca vai ver aqui eu colocar o quê? TX, tempo na direção X, TY, tempo na direção Y. T, sempre T. T, por que T? Tempo absoluto. O tempo é igual para todo mundo. Beleza? O princípio da independência dos movimentos. O tempo é igual para todos. Ótimo. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha lá. Tempo mesmo em todas as direções. Ora, o tempo de queda. Vou trabalhar, então, com vocês a queda desse corpo. E a queda acontece em que direção? Na direção vertical. Então, na direção vertical, tem aceleração. Então, é move. Na direção vertical, eu vou usar movimento que tem aceleração. A aceleração da gravidade. Se tem aceleração, move. Então, na vertical, moçada, eu faço análise por equações do move, porque tem aceleração. E você tem lá um delta S de queda, que é a altura H. Você tem uma velocidade inicial na direção Y, que é zero. E você tem uma aceleração na direção Y, que é A, que é gravidade. Perdão. Ó, peraí. Fica, Paulo. Parece que isso aqui eu já tinha visto antes. Parece. Com certeza você já viu isso antes, meu velho. Com certeza. Mas aonde que eu vi isso antes? Você viu isso na queda livre. É o procedimento de queda livre. É a mesma coisa? Justo. Por isso que a gente chama de composição de movimento. Quer dizer, enquanto o corpo cai, ele é arrastado horizontalmente. A composição dessa queda com o arrasto horizontal me dá aquela parábola, aquele arco de parábola. Beleza? Então, uma composição de dois movimentos. Uma queda livre com um lançamento, com um movimento horizontal. Aí que está um detalhe. Por quê? A aceleração atua em que direção? A aceleração atua na vertical. Se a aceleração é vertical, afeta a vertical. Portanto, a horizontal não é afetada por nenhuma aceleração. Na horizontal, moçada, você vai ter o quê? Mo, movimento sem aceleração. Portanto, na horizontal, você vai calcular o quê? O alcance que o corpo teve. É o ΔSx. O quão longe ele vai a partir do ponto do lançamento. E esse alcance horizontal depende do quê? Da velocidade horizontal, o V0 ali na direção X. A velocidade horizontal para calcular o deslocamento horizontal. Beleza? Então, lá. O deslocamento horizontal igual a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. Ah, e que tempo é esse? O tempo que você achou lá atrás. O tempo de queda. O raiz quadrada de 2H sobre G. Beleza? O tempo da queda livre. Pica pau. Então, peraí, para finalizar, se eu soltar um corpo e lançar outro, então estou aqui segurando o corpinho e vou lançar o outro. Se você soltou, apenas abriu a mão, abandonou um corpo, enquanto o outro você lançou, se isso aconteceu simultaneamente, abandonar um, soltar o outro, se aconteceu da mesma altura, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo, porque a altura é a mesma. E o cálculo do tempo na queda livre é igual ao tempo, o cálculo do tempo no lançamento horizontal. Então, vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a altura de queda é igual à altura no lançamento horizontal. E o cálculo nos leva ao mesmo tempo. Belezinha? Está joia? Muito bem, moçada. Então, aí nós temos o lançamento horizontal como o primeiro movimento composto, composição de uma queda livre com um arrasto horizontal em movimento uniforme. Fechou? Beleza? Até o próximo!